Batalha final do G-Main, mano, que isso? Fala, Vindos, que falou, Night! Bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez, finalmente, com o episódio 65 de Skib de Toalete. Agora são praticamente 3 horas da manhã, é o horário que eu tô gravando esse vídeo, e praticamente lançou o episódio 65 oficial, velho. E a duração é de 2 minutos, cara, 2 minutos de Skib de Toalete tretando um com o outro, mano. Então vamos reagir, se é novo no canal, goste de Power Playtime, FNAF, Jogestron em geral e muito mais, se inscreve, ativa o sininho que eu posso assistir todos os dias aqui, mesmo se tudo não se inscreve, se inscreve e buga, entra que todo dia tem vídeo. Mas antes disso, a gente vai dar uma resumida aqui, a gente só vai assistir rapidinho um minuto aqui, e vai comentar sobre o que aconteceu no episódio passado, e o que pode acontecer no outro episódio 65. Então é coisa rápida. Então, bora lá, play! Praticamente no último episódio apareceu, no caso, o novo Skib de Toalete, e a gente acabou percebendo que o Skib de G-Man, ele tava planejando uma emboscada, uma armadilha para os Pikmans e pelos Cameramans, cara. Ele tá praticamente planejando tudo isso desde o começo, juntar os dois personagens e simplesmente levá-los até uma armadilha, onde um deles pode sim morrer, velho. Inclusive a gente consegue ver isso pelo rosto dele, tá ligado? Olha a cara dele. Ele mostra que, tipo assim, ele deixa o Skib de ir pra cima dos caras, e ele vai embora porque ele sabe que simplesmente eles vão segui-lo. Porque eles querem acabar com o Skib, eles querem destruir tudo, pra ter um fim de uma vez por todas, toda essa matança de Cameramans, Skibs e tudo mais. Então o Skib ele vai embora pra armadilha e logo depois disso, simplesmente eles vão lá, acabam com o Skib que o G-Man acabou deixando, e eles vão atrás do G-Man, velho. Se liga. Ó, pega a armadilha, certo? Uma das armadilhas, a bomba. E presta atenção nesse leitor aqui, ó. Prestem muita atenção nesse leitor, velho. Ok. Aparece os outros Skib aqui, ele dá um fim. O cara agradece, né, faz o joinha pra ele. E o Speakman avisa que o G-Man foi pra aquele lado, mano. Prestem muita atenção agora. Simplesmente o que não estava dentro do capítulo acabou aparecendo. O da Fuck Boom totalmente sanguentado nessa televisão aqui, cara. Correndo sangue. Então isso provou que no episódio 64 acabou mostrando que teria um trágico fim no próximo episódio, cara. E aqui a gente consegue ver o da Fuck também desaparecendo com a mão assim e olhando pra baixo como se ele tivesse chateado. Ok. Agora sem mais delongas, partiu o episódio 65. Primeiro a gente lasca aqui o vídeo pra tocar e depois a gente volta comentando sobre todo o vídeo. Então, 3, 2, 1, let's go! Mas eu tô com medo do que vai acontecer, cara. Eu tô com receio. Nossa senhora! O que que foi isso, velho? Ele meteu o dar... Oxi! Por que não atacou? Ele não atacou o cameraman, velho! What the fuck? Oh! A impressão minha é que eles estão no lugar onde que eles... Oh, men! A grande batalha final vai acontecer, mano! O que? O que? Eles traíram o Jemim, velho! Eles traíram o Jemim, mano! Uou! Nossa, ele ficou nervoso, velho! Ele ficou nervoso! What? Nossa senhora, mano! Cadê a batalha final do Jemim, mano? Que isso? Que isso, velho! Mano, esse é o melhor episódio de todos, cara! Com toda a certeza do mundo, mano! Roubou! Que isso? Que isso, velho! Não! Não! Mano! Que isso, velho! Quanta coisa em um episódio só, velho! Fim do Jemim! Fim do Titã Cameraman! A traição dos Skips Toalete! Tudo em apenas uma batalha, mans! Ok! O episódio começa com, simplesmente, o Skips de voador, que é policial, sei lá, metendo o dardo nos Cameramans! Começa por aí! E, de repente, esse Cameraman com um colarinho aqui, meio vermelho, levanta a mão pra provar que ele tá do lado dos Skips! E, levantando a mão, o Skips não ataca ele, mostrando que ele é um dos traidores! E, agora, quem que é esse Cameraman? Eu tenho certeza que não é um Cameraman! É o Speaker, mano! É o Speaker, mano! Porque é o Speaker que tem roupas vermelhas por baixo, mano! E, aqui, dá pra ver os Titãs chegando, os Skips chegando! O Cientista também chegando! Olha o Exército! E, aí, chega o G-Man aqui perto dos outros Skips! Tem um monte de Skips! É um monte mesmo! É um Exército! Então, eles estavam planejando isso desde o começo! Simplesmente juntar todos os personagens aqui, pra deter os Titãs de uma vez por todas, cara! Olha isso! E os Titãs chegam! E a grande briga vai começar! O texto disso tudo, velho, é que eles deixam o G-Man sozinho! Mas, o que foi aquilo, então, que, no caso, os Skips acabaram traindo o G-Man? E por que o Cientista ajudou ele? Pra fingir... Pra fingir que eles eram aliados e amigos! E, quando ele fingiu que ele era aliado e amigo, ele ficou mais próximo do G-Man, tá ligado? Porque ele sabia que, simplesmente, ia ser muito difícil dois Skips normais matar o G-Man! Então, eles fizeram tudo isso! Planejaram tudo pra juntar os Titãs contra o G-Man no final, velho! Que loucura! E eles acabam fugindo! E, com certeza, o Cientista vai ser o grande vilão da próxima história dos próximos capítulos, cara! Olha isso, mano! Ele olha nervoso, ele fica bravo... Aí, ele ativa o modo Fúria dele, velho! Porque, quando ele ficou nervoso, simplesmente, ele ativou o modo Fúria dele, que ele é o poder máximo! Ele atingiu o poder máximo de capacidade que ele pode ter! E ele ficou muito nervoso com isso, com a traição! Porque ele acreditou no Cientista! Ele pensou que o Cientista era um aliado dele! E, no final, ele acabou traindo o Cientista, mano! Que episódio! Eu acho que esse daqui é o melhor episódio de todos, cara! Merece joinha! Comenta joinha aí, velho! Pelo amor de Deus, merece! Esse vídeo merece joinha! Então, comenta um monte aí, velho! Um monte! Olha isso! E ele começa a brigar diretamente com o Cameraman! O Speakerman pula... E a treta começa, velho! Pou! Nossa senhora! Caramba, velho! O tenso disso tudo é que o Speakerman, ele tenta ajudar o Cameraman! Ele tenta puxar a parte de descarga! Só que o G-Man, ele é tão poderoso! Ele tá tanto evoluído já! Que simplesmente não tem como, velho! Não tem como, praticamente, puxá-lo pra dentro do vaso! E não tem como ele ir pra dentro do vaso! Então, mano! Ele acaba não indo mesmo com o G-Man puxando várias vezes ali, tá ligado? Olha isso! Olha, ele quase vai e ele mordeu o Cameraman, mano! Olha isso, mano! O bicho é muito forte, velho! Toma! Caramba, velho! Dá pra ver que o Titan Cameraman está bagaçando ele, velho! Está arrebentando ele! E deu pra ver também que quebrou o Jackpack dele! Ele não vai conseguir mais voar! Quebrou a cara dele! Quebrou o Jackpack! Praticamente, quando bateu ali na parte que ele faz ele voar! Simplesmente não tem mais como ele fugir! Ou ele enfrenta o Titan de uma vez por todas nesse final! Ou ele morre em vão! E ele acaba tomando uma martelada na cara e acabou ficando desconfigurado, velho! E olha isso que loucura! Olha isso! Toma! 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 Nossa Senhora! Olha isso! Pou! E o Speakerman, que ele usa aquelas paradas de faca dele! Que é a mesma coisa que os Speakmans menores usam! Praticamente, eles carregam essas adaguinhas deles! Ele pula na cabeça do G-Man e fura os dois olitos dele ali! Furando, ele também não consegue mais usar seu laser! Mano, que poder, velho! Que loucura tudo isso! E olha como ficou o G-Man totalmente desconfigurado! Cara estourada! Sem os olhos! Sem o Jackpack pra ele voar! Ele não consegue voar mais! Ele não consegue mais fugir! Não tem armas mais no seu corpo! Não tem mais nada, velho! Ele tá acabado! E o Titã Cameraman, por último, simplesmente taca fogo nele, velho! Olha isso, mano! Olha isso, velho! E quando a gente olha, simplesmente o G-Man não era o G-Man, velho! É um esquivo de toalete normal, com roupa de G-Man! Isso é muito legal! É como se ele fosse uma capa pra ninguém saber sobre ele! E praticamente é uma tecnologia que está por baixo! Então tá mostrando um pouco mais da tecnologia que o cientista acabou criando e fazendo! Então aqui a tecnologia é uma tecnologia futurista, que inclusive a gente viu essa tecnologia naqueles vídeos do Skip Toalete do Futuro, onde que tem os relógios Mains! Então esse personagem acaba aparecendo lá como um upgrade gigantesco do futuro! Então a gente consegue ver que existe esse upgrade! G-Man, simplesmente com aquela parada no ouvido pra se proteger contra os Spikman, por isso que o Spikman entrou em cima dele e não aconteceu nada! Ele usando esses olhos de laser aqui, porque os olhos não... O TV-Man acaba não pegando ele, porque ele não tá usando os olhos normais dele, ele tá usando um olho que solta laser! Ele tem essas antenas aqui pra captar movimentação, mano! É uma tecnologia muito futurista que o cientista acabou criando pra colocar no G-Man, velho! E aqui tá uma capa, que era como se fosse uma roupa por cima do corpo do G-Man, mano! Que loucura! E o cameraman esbagaça ele e tira ele de dentro como se fosse, sei lá, velho! Uma pele, assim, sei lá, mano! Um corpo morto! Sei lá o que ele faz aqui! Ele só sei que ele puxa pra fora, velho! E eles percebem que ele tá morto! E aí... O grande fim acontece, cara! Essa parada é a mais louca! Por quê? Porque desde que o cientista apareceu, ele está planejando isso acontecer! Ele sacrificou o G-Man! Por quê? Porque ele sacrificando o G-Man, deixando o G-Man lá e todos os skibits fugindo, simplesmente ia ter a batalha e o G-Man ia deixar o cameraman e o speakerman fracos! Então por que ele fez isso? Deixou ele lá pra no final, quando o speakerman e o cameraman estiverem fracos, ele mandar um bombardeio gigante em cima deles, cara! O cameraman acabou ficando mais fraco, porque ele que bateu de frente com o G-Man! E ele ficando mais fraco, simplesmente aconteceu isso! Ele acabou ficando e só usando escudinho pra defender! E a gente sabe que aquele escudinho não segura uma bomba nuclear! Porque aqui praticamente... Olha isso, velho! Os skibits vindo voando com vários latões gigantes de gasolina, bombas e tudo mais vindo voando pra destruir tudo, velho! Olha isso! O speakerman consegue fugir, mas o cameraman não! O speakerman cai com o braço pegando fogo, o poder foi tão forte, mas tão forte dessa explosão, que quando explodiu no cameraman, pegou até no speakerman, que já tava bem longe ali, porque ele saiu voando, mano! A explosão foi muito imensa, velho! Por isso que os skibits acabaram traindo o G-Man, porque eles sabiam que ia ter que explodir todo o local. Eles foram embora, tá ligado? E o cientista, pra quem não sabe, agora ele tem o poder de teleporte, já que ele pegou as partes do TV-Man, que acabou caindo do TV-Man antes dele morrer. Então ele acabou pegando as partes do TV-Man e colocando em seu corpo pra ele conseguir teleportar e usar os poderes do speakerman, mano. E isso é muito louco. E olha isso! Mesmo com a explosão sendo lá longe, acaba pegando o speakerman e o speakerman acaba voando no chão, se machucando inteiro. E olha isso, mano. É triste, cara, porque o cameraman, ele levanta totalmente danificado, velho. Mais danificado do que o TV-Man foi, tá ligado? Porque olha isso, aqui tá vibrando, é como se fosse cair, praticamente ele tá pegando fogo por completo, as costas dele inteiras tá pegando fogo, tá totalmente destruído. A câmera dele destruiu da frente, a parada de energia, que ele gera energia para seu corpo foi destruída e tá pegando fogo. Então, de uma vez por todas, esse é o fim do cameraman, men's. Esse é o fim do cameraman's. Coitado, mano, do cameraman, mano. Olha isso, cara. Velho, eu, eu, cara, sério, velho, eu espero que você seja consertado. Mano, ele merece joinha, cara. Ele foi, mano, ele salvou, mano. Ele salvou a pátria, cara. Coitado, mano. Ele deu a vida dele pra derrotar o G-Man e derrotou o G-Man pelos cameramans, pelos speakermans, pelos TV-Mans. Então, men's, ele merece, ele merece um joinha, mano. Então, comenta muito joinha aqui pra ele nesse comentário, porque ele merece, mano. Ele merece joinha, velho. E eu tô com dó dele, porque simplesmente é o fim dele, mano. É o fim do Titã cameraman. E ele acaba... Olha, ele tá sem braço também, mano. Ele perdeu um braço. Ele perdeu completamente um braço. Eu acho que foi o braço que ele acabou defendendo das bombas e foi tão forte que estourou o braço dele, tá ligado? Infelizmente, ele faz assim pra baixo, mostrando que já era pra ele, mano. Que esse é o grande fim. Mano, que loucura. Acho que não aparece mais nada no final, né? Não. Que loucura, velho. Tadinho, mano. Coitado, velho. Merece, men's. Ele merece muitos comentários com joinhas aí. Então, comenta muito, velho. Muito joinha no comentário. Porque esse foi o melhor episódio de Script Toilet. Sério, foi o melhor de todos. O mais louco, o mais longo e o que mais teve briga e o fim do G-Man. Então, o fim do G-Man, a morte do Titã cameraman, o Spikerman machucado e praticamente o fim de tudo, mano. Será que esse é o último episódio? Não sei. Então, pessoal, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O melhor episódio de todos. Como eu falei, já deixa o joinha aí nos comentários, que é muito importante. Deixa o like nesse vídeo, porque se você... Não... Praticamente, se você deixar muito like nesse vídeo, simplesmente o vídeo vai ser divulgado por pessoas que não são inscritas e ajudam demais o canal crescer. E as pessoas precisam ver esse vídeo, velho. Porque é o melhor vídeo de Script Toilet que eu já vi. E aposto que você também. Então, deixa muito like, comenta muito joinha aí pra cameraman, pra ele mostrar que a gente gosta dele e a gente vai sentir saudades desse fim. E é isso. Obrigado por tudo. Valeu, falou e fui. Tchau. 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 Tchau.